Quem chegou cedo para trabalhar ou comprar nessas três lojas, aqui em Campinas, na Avenida Anhanguera, se deparou com policiais e viaturas atuando na Operação Égide, que pretende proteger o comércio local da concorrência desleal de produtos contrabandeados. No contrabando de descaminho, ele está comprando uma mercadoria, possivelmente, que ele não vai ter a garantia da fábrica, uma mercadoria que ele não tem certeza da qualidade dessa mercadoria. Em relação à pirataria, ele está comprando um produto que ostenta uma marca, que ele acha que ele está comprando um produto original e ele está comprando um produto falsificado. O Brasil é signatário de acordos internacionais que protegem as marcas e se nós quisermos também que as nossas marcas brasileiras sejam protegidas, a gente tem que cumprir esse acordo. As lojas que estão sendo alvo dessa fiscalização foram identificadas através de uma investigação que as apontaram como possíveis pontos de venda de produtos falsificados ou que foram importadas de forma ilegal. Apenas em 2020, mais de 100 milhões de reais em mercadorias estrangeiras foram apreendidas em Goiás. O grande volume das apreendidas são feitas nas estradas, nas rodovias e nas estradas. Tanto dentro de veículos de transporte passageiros, dentro de ônibus e também veículos de passageiros, que o pessoal às vezes usam ali de artifícios, a gente chama de mocó, que traz mercadoria escondida, sem o devido desembarácio do aneiro. A operação da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Receita Federal, é contínua e quer combater a pirataria, o contrabando e o descaminho de mercadorias. Um dos suspeitos é reincidente. Todos os comerciantes que receberam a fiscalização vão ser intimados para conferir as mercadorias na Receita Federal. Essas mercadorias vão ser levadas para a Receita Federal, vão ser contabilizadas na presença do representante das empresas e após isso será lavrado o alto de infração daquilo que estiver irregular. Após isso divulgaremos a quantidade e o valor das mercadorias que foram apreendidas.